Bom dia, irmãos queridos, neste sábado dia 15 de outubro. Bom dia, queridos irmãos e irmãs. Vamos hoje continuar meditando no Evangelho de São Lucas, capítulo 12, versículos de 8 a 12. Testemunhas fiéis de Jesus, na força do Espírito Santo até o fim. Se quisermos entrar no grupo dos enviados dos missionários de Jesus, não podemos nos envergonhar do Evangelho, como fala São Paulo. Se Cristo vive e reina em nós de verdade, então Ele sai também pelos nossos poros. Se Ele preenche de verdade todo o nosso ser, sua luz se irradia de dentro de nós e ilumina o mundo ao nosso redor. Se não sou mais eu que vivo, mas é Cristo que vive em mim, então a evangelização será natural como nosso respiro. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos, Todo aquele que der testemunho de mim diante dos homens, o Filho do homem também, dará testemunho dele diante dos anjos de Deus. Mas aquele que me renegar diante dos homens, será negado diante dos anjos de Deus. Todo aquele que disser alguma coisa contra o Filho do homem, será perdoado. Mas quem blasfemar contra o Espírito Santo, não será perdoado. Quando vos conduzirem diante das sinagogas, magistrados e autoridades, não fiqueis preocupados como o com que vos defendereis, o com que direis, pois nesta hora o Espírito Santo vos ensinará o que deveis dizer. Palavra da Salvação. Glória a vós, Senhor. Irmãos, diante desse trecho, entendemos o quanto Jesus nos leva a sério. Todo aquele que der testemunho de mim diante dos homens, o Filho do homem, Jesus, também dará testemunho dele diante dos anjos de Deus. Mas aquele que me renegar diante dos homens, será negado diante dos anjos de Deus. Dar testemunho diante dos anjos significa que Jesus dará um testemunho positivo de nós diante do Pai Celeste e do Paraíso todo. Jesus dirá, Esse é dos meus, esse sim pode entrar no céu. O próprio Jesus escancarará as portas do Paraíso para nós, se nós o testemunharmos com firmeza, com coragem, sem medo, destemidamente nessa terra. Isso é algo muito sério, que exige a nossa coerência de vida. Aos jovens que começam a caminhada do Yeshua, aos do Éfata, e a todos os que fazem o Fanuel, o Caná, o Ruá, sempre repetimos, evangelizar sem escandalizar. Ou seja, a nossa boca não pode proclamar que Jesus é o Senhor, é o nosso Deus soberano, e a nossa vida do dia a dia mostrar que adoramos a preguiça, o dinheiro, o sexo, o sucesso, a droga. Esses são todos ídolos que contradizem o que a nossa boca fala. Se nós tivermos medo ou preguiça de nos declarar por Deus, o nosso futuro eterno será perdido. Somos condenados em todos os sentidos desta palavra. Dar testemunho é uma questão de vida ou de morte eterna para nós. Porque, se na nossa vida houver vergonha ou preguiça de se declarar por Jesus, de trabalhar por Jesus, então, naquele terrível último dia, ouviremos as tremendas palavras. Eu não te conheço. Você nunca se declarou por mim. E eu não vou me declarar por você. Você deixou as coisas de Deus no último lugar. E eu digo, afastai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno. Aquele que me renegar diante dos homens será negado diante dos anjos de Deus, diante do paraíso inteiro. Tudo isso nos tira da toca do nosso comodismo, do nosso irenismo. Paz e amor, como falam os hippies, ou seja, ser uma Maria vai com as outras. Procurar não ter conflito com ninguém e amarelar diante de qualquer pessoa que não goste de Jesus. Por exemplo, tem cristãos que aceitam numa boa tirar os crucifixos das escolas ou dos lugares públicos. Mas vai ver se um muçulmano se envergonha de ajoelhar na calçada e rezar a Alá. Parece que muitos cristãos esqueceram suas raízes, venderam sua história a preço de banana, traíram seu passado, seus alicerces. De repente se tornaram bagaços secos, vazios, espremidos, sem sentido, levados por qualquer vento. Interessante é que na Câmara Municipal, aqui em São Paulo, tem um enorme crucifixo na parede de fundo, exatamente em cima da presidência, e ninguém sonha de tirá-lo, graças a Deus. Mas, apesar de tudo, para não brigar, tem gente que vai tirar o crucifixo até da sua casa, se for necessário. Isso é amarelar, irmãos. É trair Jesus. Ninguém sonha de impedir um muçulmano de se ajoelhar e fazer suas reverências para o Oriente, em praça pública. Então, por que alguém deveria impedir a você de orar, como você sente? Irmãos, o cristão é valente e sábio por Jesus. Proclama sem medo e com carinho que Jesus é o Senhor de sua vida e não perde ocasião para dar testemunho do seu Deus, que é um Deus amoroso, também por aqueles que não o escutam. Jesus disse, Fogo vem trazer à terra e como queria que já estivesse aceso. E todos aqueles que se deixam conquistar por Jesus se acendem interiormente e irresistivelmente, se apaixonam por Jesus mais do que para qualquer outra coisa humana. Na verdade, quem não tem esse fogo do Espírito jamais poderá evangelizar. Como pode um carvão apagado incendiar uma floresta fria? Nesse tempo de estagnação geral, viver abrasados é um autêntico desafio. Estamos mergulhados no reino da tibieza, da preguiça, do desleixo e o Espírito Santo é exatamente o contrário. Precisamos dar carta branca para ele agir em nós, para que este último dia seja um dia de bênção para nós. O Espírito Santo fortaleceu e capacitou Jesus para a sua missão e pode capacitar a nós também para que possamos cumprir a nossa missão com garra, com paixão, e com vontade. E quem segue Jesus não pode ser uma mosca morta. Todos os que são de Jesus fazem a diferença. As nossas escolhas, pequenas ou grandes, têm consequências eternas. Todo aquele que der testemunho de mim diante dos homens, o Filho do Homem também dará testemunho dele diante dos anjos de Deus. Mas aquele que me renegar diante dos homens será negado diante dos anjos de Deus. E se Jesus te renega, no céu você não entra. Isso é claro, irmãos. Não basta procurar Jesus quando precisamos de consolo, quando estamos tristes. Jesus nos pede a coragem de testemunhá-lo, de nos declarar em seu favor nessa terra. O que significa se declarar em favor de Jesus? Vale a pena pensar com profundidade. Antes de mais nada, se declarar significa mostrar a quem está ao nosso redor, mostrar ao mundo, mostrar aos amigos e aos inimigos que nós somos de Jesus. Nós pertencemos a Jesus. Pense, por exemplo, o que significa se declarar por Jesus em um contexto de perseguições, como é o Oriente Médio, onde milhares dos nossos irmãos cristãos estão encontrando o martírio, pior do que no coliseu de Roma, pior do que na perseguição de Nero, no completo desinteresse do mundo e às vezes também do nosso? O que significa se declarar por Jesus diante de um perseguidor de um carrasco? Nunca foi fácil ser de Jesus de verdade, porque isso coincide com o martírio. No Brasil, parece que as coisas são mais calmas, mas também para cada um de nós custa-se declarar por Jesus. Os outros pensarão que você é careta, que você é frouxo, fraco. Muitos pensarão que você é um beato, alienado. Vão rir de você e te deixarão fora da rodinha. Outros ainda criarão antipatia para com você, te zombando porque você é certinho demais. Será que eu estou disposto a enfrentar o preconceito e o desprezo do mundo? Será que eu coloco uma camiseta de Nossa Senhora e o crucifixo no peito quando vou para o litírio, mas no ônibus que me leva para o litírio eu coloco uma blusa em cima desse crucifixo para ninguém ver que eu sou diferente? Coloco o fone de ouvido e assim sou igual a todo mundo. Será que eu tenho a coragem de ser sempre eu mesmo? De testemunhar a alegria de ser de Deus sempre, diante dos que me aprovam e diante dos que me desaprovam? Vamos parar um minuto para pensar em como é a minha atitude. Eu tenho bastante coragem para mostrar abertamente que sou cristão, mostrar em primeiro lugar com a minha coerência de vida e depois também com as palavras, com a minha atitude. Vamos refletir um pouco. amém. Amém. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Vamos escutá-lo e não o desapontemos. Picar contra o Espírito Santo, o repetimos, é não escutar a verdade clara, a evidência que ele mostra a nós no mais profundo do nosso coração. Portanto, não tenhamos medo de obedecer aos estímulos profundos que o Espírito Santo coloque em nós. E vamos agora retomar a leitura que hoje nos guia. Naquele tempo disse Jesus aos seus discípulos, Todo aquele que der testemunho de mim diante dos homens, o Filho do Homem também dará testemunho dele diante dos anjos de Deus. Mas aquele que me renegar diante dos homens será negado diante dos anjos de Deus. Todo aquele que disser alguma coisa contra o Filho do Homem será perdoado. Mas quem blasfemar contra o Espírito Santo não será perdoado. Quando vos conduzirem diante das sinagogas, magistrados e autoridades, não fiqueis preocupados como ou com que vos defendereis, ou com que direis, pois nesta hora o Espírito Santo vos ensinará o que deveis dizer. Vamos dedicar um minuto para sublinhar as frases que mais tocam e escolher o nosso propósito. Amém. 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 Vamos dedicar mais um minuto para pensar bem em como podemos colocar em prática este nosso propósito. Amém. 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 O ardente de Deus que queima em nós E Tu queres que um todo ser deste mundo O Teu calor comece já Até os confins desta terra Nós levaremos a Tua palavra Teu amor que é fogo em nós Enceña Eres a vida que se donas a desborrar En alma Eres Tu La caridade que libera Eres a palavra que como un espada penetra Eres Tu Eres Tu Que nos invita a seguirte Para ser discípulos Eres a vida que se donas a desborrar O coração pode conhecê-te e seguir-te. A voz, a voz que você fala dentro de você, no ar. A voz que nos faz deixar o rei, que faz de nós, seus discípulos. A voz que nos faz deixar o rei, que faz de nós, seus discípulos. A voz que nos faz deixar o rei, que faz de nós, seus discípulos. Até os confins da terra.